Oi! Oi! Tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês os meus favoritos do mês de outubro! Não se esquece de deixar o like nesse vídeo que é muito importante pro engajamento, de se inscrever e de comentar aqui qual desses queridinhos você também já usou ou gosta também. A parte favorita desse mês, com certeza, foram todas as surpresas, comentários, recadinhos de aniversário que eu recebi. Obrigada! Tá, então vamos lá! Essa máscara de cílios aqui, ó. Essa máscara de cílios que tem resenha aqui no canal, que é da Avon. Inclusive eu estou usando ela. Gente, sério, assim, ó, eu tô muito apaixonada. Eu até conversei com algumas amigas minhas que há um tempo atrás eu usava bastante a máscara Super Choque da Avon. E daí depois, quando... não sei, acho que veio a versão Prova da Água, mudou de embalagem, não sei. Eu parei de usar, me apaixonei muito pelo da Maybelline. E daí eu usava a azul, a amarela. Agora, depois desse aqui da laranjinha, eu até já ganhei mais uma porque eu tô apaixonada. Esses dois aqui estão lá da Make's Le. Esse aqui é um tônico facial hidratante, limpreza profunda e renovação celular. Então é muito, muito, muito gostoso. Eu uso sempre antes de me maquiar. Ou naquele dia que eu vou ficar, assim, sem maquiagem, que eu aproveito pra hidratar minha pele. E esse aqui é da Luizance, é um spray fixador de maquiagem. Então depois aí que eu faço a maquiagem, eu aplico ele e ele também é muito bom. São duas coisas que, sei lá, assim, eu acho que eu não dava tanto valor pra hidratação antes da maquiagem. E também o fixador depois. E faz muita diferença. Principalmente naquele dia que eu vou sair de manhã pra fazer foto, pra ir em loja, parceira. E eu vou ficar até a noite com a maquiagem. Com certeza, o acabamento e a durabilidade da maquiagem melhora muito com esses produtos. Outra coisa que eu estou super apaixonada é esse pincel aqui. Ele é bem fofinho, tá vendo? Eu tava conversando com uma amiga minha e ela falou Ô Mari, você tem aí vídeos de maquiagem, né, pra iniciantes, coisas assim? Eu tenho bastante dificuldade em fazer contorno. Como vocês sabem, eu não sou maquiadora. Eu já fiz alguns cursos de automaquiagem. Inclusive até compartilhei aqui no canal. Mas eu gosto de me maquiar e tem algumas coisas que dão muito certo. E uma das coisas que eu gosto muito é que eu sempre uso dois pincéis específicos pra fazer. Eu faço um que ele é um pouquinho mais magrinho, tipo contorno. E com esse que é mais gordinho, eu só deixo pra esfumar, assim. Então eu gosto... ele é muito fofinho, ele dá... ele deixa assim um acabamento bem bonito. E já que falamos de maquiagem, de tônico, de spray fixador, eu não poderia deixar de falar também. Da água micelar que eu estou usando bastante. No último vídeo de favoritos eu falei sobre um mousse lá da Beleza Chique. E esse aqui, na verdade, é a água micelar da L'Oreal. Eu gosto muito, muito, muito de tirar maquiagem. E se você ainda não viu a minha rotina noturna, eu vou deixar aqui nos cards. E também no box de informação, porque eu faço toda uma rotina de pele. De tirar maquiagem, né? Antes do banho, no banho, pós banho. Porque eu tenho certeza, gente, que uma pele bem cuidada, bem hidratada, né? Faz toda a diferença na hora de se maquiar. E também não me deu mais reações alérgicas. O que é muito, muito importante. De cabelo, eu vou mostrar pra vocês esse aqui, olha só. Esse aqui foi o meu queridinho, da Bio Stratos, o shiitake, a máscara. Esse aqui, lá da Beleza Chique. Aliás, queridinhas, você que me segue no Insta, já viu aquele destaque para você, que é aquelas bolinhas ali embaixo? Tem 10% de desconto para seguidores, então aproveita. Esse aqui é uma reconstrução nutritiva, uma máscara. Olha só. Ai, é muito cheirosinha. Nossa, sério, muito bom. E deixa o cabelo, assim, numa leveza, numa leveza. Uma peça de roupa que eu escolhi como favorita. Além, tá, dessa aqui que eu estou usando, que eu ganhei da Bela Sante. Obrigada, amiga, tá bom? Que eu esqueci de colocar no vídeo de presente, porque estava lavando, inclusive. Essa aqui, da Luísa Modas. Quem me acompanha também no Insta, já viu aí que eu vou sempre ir lá, conferir as novidades, montar looks, mostrar para vocês em primeira mão. Essa blusa, na hora que eu vi, eu completamente me apaixonei, porque tem um girassol, né? Tem um girassol aqui. E é a flor que eu mais gosto, então... Ai, ela me representa. Outra coisa que eu queria... Outra coisa que foi favorito. O meu lugar favorito desse mês foi a Comidaria Casa 46. Quem é aqui de Joinville, já deve ter visto também eu comentando e eu mostrando. É um restaurante barra café. Muito gostoso, muito aconchegante. A comida é muito deliciosa. Eles têm buffet de café da manhã, que eu já experimentei. Buffet de almoço, que eu também já experimentei uma delícia. E também tem, assim, salgados, assados, fritos, bolos, tortas, que... Uma variedade deliciosa. Eu comi lá uma brusqueta maravilhosa. Sério, vá lá e peça tal da brusqueta, gente. É muito gostoso. É sensacional, sensacional, sensacional. Recomendo. Um sapato favorito do mês. Eu escolhi esse aqui, que eu acho que eu até mostrei para vocês em recebidos. Olha só, tadinho, né? O coitado que estava branco, está o quê, né? Está sujinho. Mas é porque, gente, sério, eu usei ele muito. Ele é muito confortável, é muito estiloso. Ele é lá da 15 Calçados, da marca Visano. Ele é muito confortável. Eu usei ele muito bom. Tem muitos looks. Ele é super, super, super estiloso. E eu gosto muito do fato dele ter salto, né, gente? Porque eu sou baixinha. Então, um tênis assim dá uma levantadinha. Que eu gostei, né? Aprovei, aprovei super. Vídeo favorito do YouTube. Gente, não consegui escolher um vídeo apenas. Mas eu estou simplesmente viciada na Chata de Galocha, na Lu Ferreira. Os vlogs dela na Disney, com a Bibi. Em família, na verdade, né? Ai, são lindos. Sério, eu acho que eu já devo ter assistido umas três vezes durante esse mês. E eu amo, amo assistir. Acho que a Disney é um lugar, assim, incrível. Ah, é muito gostoso. Sério, assim, ó. Chata de Galocha, mais pipoca doce, igual a alegria completa. E música, pra terminar. Uma música que eu estou ouvindo, que tem feito muito... Tem muito a ver com o meu mês de outubro. É Gabriel Guedes, Minhas Guerras. Enfim, vai lá buscar no YouTube aí, ouve essa música. Acho que tem muito a ver cada um aí com as suas guerras, com as suas lutas. Mas somos guardados. Eu acho que é isso. Esses foram alguns favoritos. Eu sempre assisto a Lista do Amor, da Luísa Corsi. Ela tem categorias, assim, eu acho o máximo. Estou pensando se eu não faço isso e se eu começo a gravar com mais frequência. Mas já deixa o seu like, né? Que é muito importante eu saber se vocês gostam desse tipo de conteúdo. E também sugestões pra o que vocês gostam de assistir por aqui. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui. Segue nas redes sociais e se inscreve aqui no canal. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau, tchau.